Ah, diva, você precisava ver. A Alice está com aquele ar maravilhoso de quem está esperando. Mal ficou grávida. Gino, mãe sabe. Mãe percebe. Ela deve estar muito feliz, senhora. Feliz estou eu. Ah, sabe, Gino? Fiquei pensando. Acho que Alice poderia colocar no menino o nome do meu pai. Astrogildo, Bárbara. Mas por quê? Ah, tá certo. Tá bom. Você sempre implicou com o coitado, não é? Então podia ser o do céu, pai. Não, Bárbara. De modo algum. É, tá certo. Senão iam chamar o menino de mascatinho. Hum, Sebastião. Sebastião. Como Dom Sebastião, as brumas se abriram e ele surgiu. Sebastião. Mas Sebastião vira tião, senhora. É, tem razão. Ah, não importa. O que importa é que tem que ser um nome nobre, pomposo. Por falar em nobre, Gino, o título de barão sai ou não sai? Ou coisinha mais encruada, né? Eu vou ser agraciado, Bárbara. Nem que tenha que ir à corte e conversar pessoalmente com o imperador. É questão de vida ou morte. É mesmo. Porque senão o menino vai ter um avô plebeu e um nobre. E é claro que ele vai preferir o aristocrata, não é? Ainda mais que o Sobral vai passar muito mais tempo com a criança do que nós. Muito mais tempo. Então, Gino, eu estou falando. E eu estou pensando, Bárbara. Não percebeu? Ao meu neto. Tão jovem, quase tenho inveja. Só que faltava. Cala a boca, Idalina. A baronesa também pode ter os seus filhos. Eu já falei. Quando quiser. Estava brincando. Olívia, acho que é mais champanhe na cozinha. Será que se incomoda de pegar? Na cozinha? Estou indo para Alastra. Toda vez mais idiota. É um passo da internação. Pinhaça. Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo. Toda a lua belada, que vai sobrar muito para você e para a Juliana. Parabéns. 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 O Estácio? Aquele rapaz que veio ao aniversário? O aniversário que será também um da concepção do seu filho. O esquece. do que lhe contou a respeito das suas aventuras naquele dia. Cuidado. Se a criança nascer alta como o pai. Rapaz altíssimo. Mas parecia um gigante. O Inácio para de desconfiar. Eu realmente não me esqueci do que lhe contei. Apenas lamento ter contado. E lamento também as suas insinuações patéticas e inúteis. Nem a senhora, nem ninguém saberá jamais sobre o meu filho mais do que todo mundo já sabe. que ele é meu filho e do Inácio. Com licença. Com licença. O que foi que você descobriu sobre a Alice? Disse que era importante? Você tem certeza que a Alice e o Inácio não estavam mais tendo relações antes daquela noite que ela se acidentou? Tenho sim. Foi ele mesmo que me disse. Ele não tinha nenhuma razão para inventar uma coisa dessas. Por quê? Na noite que ela salvou o barão, o Mariano veio examiná-la, lembra? E ela relutou muito em permitir. Esther. Eu acho que ela estava com medo do Mariano descobrir que ela já estava grávida. O Inácio me disse que eles só se reaproximaram depois dessa noite. E eu acredito nele. Eu também acredito. Escute. Não. Por favor. A impressão sua. Ela engravidou agora. Esther, a Rosária conseguiu uma informação importante com a Leia, a escrava que cuida das roupas da Alice. Há pelo menos dois meses que não vem nem um pimo de sangue na roupa íntima. Faz dois meses que a Alice não tem regras, Esther. E eu duvido que esse filho que ela está esperando seja do Inácio.